Olá, eu estou aqui para um outro vídeo. Tinha um pedido para fazer um vídeo sobre como trocar a lâmpada de uma máquina de costura. O pedido até foi sobre a máquina Tristar, que eu tenho aqui vídeo no canal, e que atualmente é a marca Beacon. Só que fundiu a lâmpada, foi aqui da minha Silver Quest. Só que como elas são todas muito semelhantes, eu vou trocar aqui desta máquina e já serve para fazerem o mesmo na outra. Além disso, eu já não tenho outra aqui comigo, tem mesmo que ser o vídeo com esta, está bem? Espero que gostem. Bem, vamos lá então arranjar aqui uma chave de ferramentas para adaptar aqui este parafusinho. E eu vou usar a chave que vem nos acessórios, está bem? O parafuso é tipo estrela, só que se repararem tem uma ranhura um bocadinho maior num dos lados e por isso eu vou usar esta chave, que vai funcionar. Vou então colocar ali no parafuso. e ele já está a desapertar e vai sair esta parte aqui da frente, está bem? Ela já está a laça, eu vou retirar e já venho aqui mostrar. Não se assustem, é a máquina por dentro. E então eu simplesmente desaparefusei, retirei e é assim que ela está. A lâmpada, não tinha ideia que era assim tão grande. Olha, já retirei a lâmpada dali, é quase como se fosse um candeeiro, não tem nada que saber. A lâmpada é destas, estava aqui a ver, é uma 240V, deixa-me ver se vocês conseguem, deixa-me focar. Uma 240V, uma de 15W, se reparem aí a lâmpada estava estragada. Não fui eu que a queimei, mas cabe-me a mim trocá-la, não é? Vamos então comprar uma. Vamos encaixar aqui novamente, como se fosse um candeeiro, é exatamente igual. Isso é um casquilho normal. Depois encaixamos aqui esta tampinha. Aparafusamos aquele parafuso e está feito, está bem? Espero ter ajudado. E já que eu fiz a primeira vez, agora é vocês aí em casa, é sem medo, está bem? Tchau, até o próximo vídeo.